Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeos e Afins. Então hoje estamos lançando para vocês aí um kitinho de Wanda, vou deixar as fotos na tela, plantas bonitas, plantas bem legais, então vai ter um kit de Wanda e vai ter mais alguma coisinha em promoção, beleza? Vamos lançar também no Mercado Livre, certo? Então vamos lá, lembrando que no Mercado Livre pode ter alguma alteração de valor, porque o Mercado Livre cobra tarifa, beleza pessoal? Então vamos que vamos, vamos lá. Bom pessoal, então a primeira Wanda do kitinho de hoje, Cuva de Fragrance Red Spots. Essa foto que vocês viram aí na tela, planta já aí, logo logo floresce, essas Wandas que a gente trabalha florescem super cedo, vale a pena ter aí na sua coleção, beleza? Vamos para a próxima Wanda. Segunda planta pessoal, Ascocenda Gold Nugget, coloração laranja muito bonita, essa daqui é a que floresce mais cedo de todas, tá? Quem já acompanhou nosso trabalho já tem um tempo, já viu uma planta menor que essa, até com o ácido de flor. Beleza? Então tá aí o kitinho de Wandas, para vocês aproveitarem aí. Quanto tá saindo o kit pessoal? Vamos falar de preço? Saindo aí pessoal, R$ 59,90 o kit com essas duas plantas, beleza? Comprando no nosso site R$ 59,90. Tem a opção do Mercado Livre também, os links estão aqui na descrição do vídeo, é só clicar e aproveitar as promoções. Pessoal, para fechar as promoções de hoje, ó, Chialin pré-adulta a R$ 25,00, tá? BLC Chialin pré-adulta a R$ 25,00, poucas unidades, tá pessoal? Então entra lá no site e aproveita, beleza? Promoções válidas pela data de hoje, tá? A data de lançamento do vídeo, então corre e aproveita. Dia 15 agora, feriado, a loja não estará aberta, tá? Porém, no dia 16 e dia 17, que são sexta-feira e sábado, a loja estará aberta normalmente, beleza? E na segunda-feira também, né? Terça-feira tem mais um feriado, né? Então na segunda-feira a loja também estará aberta. Temos uma promoção muito legal para você que quer vir aqui na loja e fazer as suas compras, beleza? Então quem vier aqui na loja, na sexta-feira, no sábado ou na segunda-feira, vai ganhar brinde equivalente a 20% do valor da sua compra, tá? Então para vocês entenderem aí, se você vier aqui na loja e gastar R$ 200, vai ter um brinde aí no valor de R$ 40, Se vier aqui e gastou R$ 100, tem um brinde no valor de R$ 20, lembrando pessoal, valendo a promoção para sexta-feira dia 16, sábado dia 17 e segunda-feira dia 19 do 11 de 2018. Então vem para cá e aproveita. O link da loja, a localização está aqui na descrição do vídeo, aqui em Itaquera, São Paulo. Vem para cá e faça suas compras, beleza? Forte abraço a todos vocês, obrigado por acompanhar o nosso trabalho e até logo!